Oi meus amores lindos do meu coração, gente hoje nós vamos pra casa Eu sei que eu não gravei quase nada pra vocês esses dias aqui, eu deveria, deveria Ai deixa eu ver se tá ali minhas coisas, tá Mas eu não gravei porque a gente ficou conversando, papiando, batendo papo, comendo Foi tão legal que as vezes a gente acaba esquecendo de mostrar isso nas câmeras, né Também não tem como mostrar tudo Sempre que eu venho aqui eu sinto isso que eu esqueço de mostrar Mas eu tentei, eu tentei mostrar o que eu consegui, agradeçam Amanhã o Rick vai trabalhar muito cedo, semana que vem nós vamos pra fazenda que minha sogra vai estar em casa Vamos comer? Eu vou só tirar essa minha toquinha enquanto a gente vai embora, porque meu cabelo tá um fua E a toquinha ajuda, né Então peraí, deixa eu deixar aqui, que eu vou dar café da manhã pras crianças agora Até que a gente acabou de acordar também Eu vou comer antes de ir pra casa, arroz, feijão, salada, carne e frango E a comida da Raquel é uma delícia Uma delícia, uma delícia Eu amo a comida dela, amiga, sou com desejo de comer sua comida, acredita? Sério? Quer que eu faça uma marmitinha? Não precisa, dá uma delícia Hora de dizer tchau Vou ter que colocar as coisas da Giovanna Riker tá aqui Então vamos, né Foi tão legal, eu não tô afim de gravar, por isso que eu não tô gravando Amiga, eu não tô afim de gravar, enjoei de gravar? Enjoou de gravar? Você sabe que eu sempre gravo, né Eu sempre gravo, mas tô enjoada Tô enjoada, não sei explicar Olhar pra mim, tá me dando enjoo O cheiro da minha comida, não sei, tá me dando enjoo Estamos indo agora pra casa É... O que que eu ia falar? Que eu não gravei tanto pra vocês como eu gostaria de ter gravado Eu não sei, eu não tava afim de pegar a câmera e gravar Não sei E eu lembro que nas gravidades passadas Teve dias que eu também não tava afim de gravar E eu respeitava esse meu momento, sabe Mas a gente aproveitou muito Foi muito legal Tanto é que se eu pudesse eu ficava mais tempo Pena que a gente tem as nossas obrigações, né E a Raquel falou Porque vocês deviam ficar aqui mais tempo Mas não dá, né gente Nós temos o Rick tem que trabalhar Enfim Mas foi muito legal mesmo É muito legal estar com as minhas amigas Muito legal Tanto a Rachel, que é a cunhada da Raquel, né A gente lê livros A gente fala sobre os nossos interesses, né Que a gente gosta dos mesmos jogos e tudo mais Então a gente fica horas falando sobre esses jogos Tanto é que ontem a gente ficou o dia todo falando desse jogo Aí tem a Esther, que é irmão da Raquel A irmã da Raquel é demais, gente Pra quem não conhecia ela Quem é raiz no canal vai lembrar dela Mas pra quem não conhecia Ela é um amor Um amor, um amor de pessoas Eu sou apaixonada pela Esther Porque ela é muito legal mesmo E é isso Aí eu vou vir pra cá E olha só como tá aqui, gente Estamos indo pra casa E olha o trânsito Na verdade não tem trânsito, né Mas... Olha como tá Ela pretende que isso é só acontecendo online Porque essa é a coisa Eu já dormi o caminho todo Olha como eu tô destruída Mas é que eu tô com esse pijamão aqui Essa blusa A gente tá ali Eu não sei nem se o Riker tá acordado E aí Ai, gente, a gente vai ficar Só vai o Riker Aí eu dormi, gente Caminho todo Olha como tá horrível Gente, essa gravidez Tá me deixando com o rosto ridículo Horrível Acabado Mami 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 Later Not Now Ó, gente Eu vou ficar Descansar Coloquei uma música Para as crianças Não ficarem entediadas E aí eu vou dar uma vez Eu vou chegar em casa E aí, gente Quando chegar em casa Eu nem vou mais gravar, tá E talvez eu grave outro dia Porque quando eu chegar em casa Eu quero descansar Gravidez é descansativa Deixar a gente com sono A, B, C, D, E, F, G Gente, cheguei em casa Já faz um tempão Tomei um banho Já guardei todas as malas Até essa baguncinha aqui De brinquedo E de sacola de roupa Que eu tinha comprado As camisetas pro Riki Vou dar um banho nas crianças Eles também já comeram Agora eu vou dar um banho No Ryker E falar pra Giovana Vem logo também Porque ela tá assistindo Da hora E ele fez cocô E eu falei pro Riki trocar E eu vou dar um banho nele E é isso, gente Eu tô bem cansada Comecinho da gravidez Sempre é um pouco cansativo Eu digo no sentido Da gente querer dormir Ficar deitada E... É isso É... Eu tô comendo cenoura agora E vamos lá Dar banho nas crianças Bom, se passaram Acho que uns 3 dias E deixa eu contar pra vocês Tudo que aconteceu Eu vou aspirar agora o chão É... Gente, eu fiquei muito mal Muito mal Ontem mesmo eu tava o ápice Eu até chorei, sabe De enjôos Era muita vontade de vomitar Era muitas náuseas Muita, muita mesmo, sabe E eu com as duas crianças O Riki trabalhando o dia todo Chegando em casa à noite Eu não consegui fazer Absolutamente nada Eu tive que fazer comida Para as crianças Com máscara Porque olha só Como meu rosto Tá todo estourado De espinha Tá muito difícil O começo dessa gravidez Eu já tô com uns 6 semanas, né Mas aí o Riki Passou no mercado Ele comprou bastante frutas Ele comprou até abacaxi Que me deu vontade de comer Ele comprou umas balas Que é pra enjôos Ele comprou duas Que é a base de gengibre Limão e mel E alivia bastante, tá Aliviou bastante Meus enjôos ontem Tanto é que quando ele chegou Ele fez sanduíche natural De queijo, presunto, tomate, alface Pimentão Sanduíche bem natural mesmo Pra gente comer Até as crianças comeram A Gigi e o Riki Eles comeram o que tinha Na geladeira, né Que foi Arroz, feijão, carne, salada Eu não consegui Não consegui, não consegui A única coisa que eu comi Mesmo de manhã Foi biscoito de água e sal Tem mais Laranja As crianças também comeram laranja Tipo assim As crianças estão comendo normal Eu não consigo comer Me dá muito enjoo Também Só de pensar me dá enjoo Então Eu chupo a bala Alivia bastante Aquele incômodo Então tá sendo assim, sabe Por isso que eu não tô nem gravando Pra vocês Eu não tô com um pingo de vontade De gravar Quando a gente tá enjoada Eu acho que a única coisa Que passa pela minha mente É pegar a câmera e gravar É sério É muito difícil E eles tão aqui brincando Gigi Vai lá pro banheiro, vai Eu vou aspirar aqui o chão A sala Ó Quer falar Oi Oi Lindona Bom dia Bom dia Mas é isso Eu dormi bem também Ontem à noite O Riker também É Vocês perguntam também Se ele tá mamando Gente, eu não tô nem lembrando Sabe Eu acho que é porque O sabor do leite tá alterando Então ele não sente mais Vontade de mamar Às vezes Até eu falo Riker, vem cá Ninenzinho Aí ele chega perto Mas Não mostra o interesse Sabe O dia tá tão lindo Nossa, mas eu tô com ânimo Zero ânimo Na verdade Eu tô com zero ânimo Pra fazer as coisas Vocês não tão entendendo Como que é difícil essa fase Eu não vejo a hora de passar Tudo me dá enjoo, sério Tudo, 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 tudo Absolutamente tudo Tá muito difícil, gente Então por isso que eu não gravei pra vocês Fiquei todos esses dias sem gravar Já já vou finalizar o vídeo Vou lavar meu cabelo Porque tá muito difícil, gente A minha cama Ela fica ali, ó Com coberta e com lençol Eu nem faço Porque Às vezes Eu boto as crianças Pra tirar a soneca da tarde Eu vou tirar a soneca da tarde Junto Eu não tô fazendo Absolutamente nada Tanto é que Quem lavou a louça ontem à noite Foi o Rick Que chegou do trabalho cansado Porque Eu tava num estado Que Fala pra gente, gente Eu tava até chorando de tanto enjoo Era muito enjoo Muito Hoje, como eu falei Eu tô melhor porque o Rick Comprou as balinhas, né E me ajudou Assim que ele chegou Ele deu as balas Aí eu fiquei chupando Até passar E passou Aí eu jantei Hoje eu também já chupei a balinha Depois eu mostro pra vocês Eu vou mostrar no diário de gravidez E passou Mas Volta, né Aí eu acho que esse enjoo Só vai acabar com umas 12 semanas E é isso Olha o tempo Como tá lindo Vou dar uma dica rapidinho Pra vocês Que tá grávida Tá passando por enjoo Que é uma fase muito difícil Sabe o que vocês compram pra vocês? Olha, eu compro cenourinha Já assim, pequenininha Lavadinha Dou pras crianças e vou comendo Me ajuda também, né Aí eu não fico com o estômago vazio Eu compro pimentão também Daqueles bem docinhos Dou pras crianças Eu compro castanha de caju É amendoim que tem proteína Então As crianças comem junto comigo Menos o Ryke Assim que ele não come tanto Porque Ele é muito pequenininho Eu tenho medo dele se engasgar Giovana Compre, gente Bastante frutas Assim Porque o Ryke Ele tá fazendo a comida E tipo assim Ele Deixa bastante comida Na geladeira Eu dou pras crianças Na hora do almoço As crianças estão comendo Ovo tranquilo Que eles amam o ovo Então vai dando coisas assim Que são saudáveis E que tem nutrientes Que nem Cereal Eu tô dando aquele cereal de fibra Que tem ferro Pras crianças comer Até eu tô comendo também Porque eu não enjoei do cereal Nem do leite Eu não enjoei do leite Que coisa, né Mas coisas assim Macarrão Tudo que tem Cordura Eu enjoei Eu enjoei, gente Eu não gosto nem de pensar Então, ops Eu tô vendo um nenenzinho Com controle remoto na mão Eu tô vendo um nenenzinho Com controle remoto na mão N-O-T-U-N-O Então comprem isso, tá Pra vocês que estão grávidas Compre bastante verduras Frutas pra comer Porque vai ajudar você E as crianças também, né A ter nutrientes Vitaminas no corpo Ok, vou colocar E além de tudo Eu tô tomando as vitaminas De pré-natal Que também tem todas as vitaminas Que o nosso corpo precisa E tô dando vitamina Tô dando vitamina Pras crianças A Gigi me ajudou A organizar aqui a sala Então eu tô dando Eu vi Tenho banho Com as crianças agora Tô dando a jantinha deles E a comida da Giovanna Já tá no prato Só falta dar do Riker E tô mostrando aqui pra vocês Eu esqueci de mostrar Eu já vou finalizar Eu tô assistindo Tô sentada Eu já apareci Vou finalizar o vídeo Acabei de sair do banho O dia tá lindo Eu apareci só hoje Depois de uns Três, quatro dias Porque eu fiquei muito mal Fomitando horrores Muito, muito mal mesmo E aí como o Rick Teve que trabalhar todos esses dias Então eu fiquei praticamente Sozinha com as crianças Aí ele chegava a noite Ele trazia as coisas Pra eu e a gente jantar Eu dava um almoço Assim pras crianças Sabe? Pras crianças eu conseguia dar comida Mas eu não conseguia comer Então tava muito difícil Sabe? Muito difícil mesmo Eram muitas ânsias E... Nossa, tava horrível É sério Uma fase muito ruim Agora ainda tô enjoada Bastante enjoada Só que... Os dias anteriores Até ontem mesmo Tava péssimo Péssimo, péssimo, péssimo Então é isso Vou finalizar o vídeo, tá bom? Não perca os próximos vídeos Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esqueça de avaliar Com aquele joinha que você sabe que eu amo Coloca aqui embaixo Nos comentários o que você achou Se você gostou Me acompanha lá nas redes sociais Principalmente no Instagram E nas outras Que tá linkadinho Na descrição do vídeo também Se você é novo Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra sempre receber as notificações Um beijo pra todo mundo Fique com Deus e tchau